A 10ª Jornada Nacional da Infância e Adolescência Missionária será realizada neste domingo, dia 29 de maio. Crianças e adolescentes realizam a consagração à obra durante a celebração em suas comunidades, assumindo pública e solenementemente a decisão de ser missionário e missionária. Irmã Vânia de Souza, secretária nacional da Infância e Adolescência Missionária, confirma que a 10ª Jornada Nacional da Iã será realizada dia 29 de maio, com o tema Testemunhando Jesus Cristo até os Confins da Terra. Iã, Testemunhando Jesus Cristo até os Confins da Terra. Esse é o tema da nossa 10ª Jornada Nacional, que estaremos celebrando no próximo dia 29 de maio, com a celebração de consagração das nossas crianças e adolescentes de todo o Brasil. Muitas das crianças e adolescentes farão a sua consagração na sua comunidade, paróquias e dioceses. E aqui estaremos celebrando no dia 29, às 11 horas da manhã, e será transmitida pela Rede Vida de Televisão. Irmã Vânia convida a todos a participarem da jornada, momento de oração e missionariedade. Nesse dia também, as nossas crianças e adolescentes fazem o seu gesto concreto, ofertando o cofrinho, que ajudará o continente da Oceania. Por isso nós convidamos vocês, você com a sua família, a participar conosco deste momento tão importante para nossas crianças, adolescentes e assessores da obra. De todas as crianças e adolescentes do mundo, sempre amigos!